Eu vou ao vivo com o Henrique Neto, porque o Henrique Neto está com o Suede Silva Torres. A gente já volta a falar sobre a situação dessas famílias aqui em Três Lagoas. Vamos com o Henrique Neto, porque o Henrique tem informações para a gente de um roubo que aconteceu aqui em Três Lagoas, no comércio da cidade. Henrique Neto, é com você. Pois bem, Ana, infelizmente nós vivemos dias de insegurança também na área central, no comércio de Três Lagoas. Em plena João Carrato, ontem, por volta de meio-dia, meio-dia e vinte, nós tivemos aqui um roubo, roubo mão armada. Uma funcionária do Suede estava aqui e recebeu a visita de um ladrão, Suede. Exatamente, foi um assaltante. Bom dia, bom dia, ouvinte da RCN. Dizer que ontem, por volta do meio-dia e vinte, nós fomos assaltados. Um bandido de revólver armado ameaçou a minha funcionária Luciene e pediu que ela abrisse a vitrine, ela não abriu, ele abriu a vitrine, pegou uns relógios, alguns relógios, e saiu correndo. Ela ainda conseguiu correr atrás, reabriu três relógios ainda, mas tomamos prejuízo, né? Infelizmente, ainda nós temos muitos bandidos circulando livremente no centro da nossa cidade. O que mostra também em outras filmagens, alguns outros comerciantes reclamam da existência desses marginais aqui pela área comercial. O trabalho precisa ser intensificado por aqui das forças de segurança, né, Suede? Bom, eu, sinceramente, eu acredito que o trabalho das forças de segurança está sendo feito, mas o problema é que esses bandidos já têm três, vinte, trinta, quarenta passagens pela polícia estão soltos. Eu queria saber o porquê que essas pessoas que têm tantas passagens pela polícia, com tantas denúncias, com tantas prisões, ainda estão circulando na cidade. Essas pessoas deveriam estar presas. Então, nós tivemos ontem, por companheiros do comércio, comentaram comigo que, pelas câmeras deles, tem três ou quatro que eles conhecem, que são humilhantes, e estão circulando livremente no centro da cidade. Então, por que que eles estão soltos no centro da cidade? Eu faço essa pergunta, né? Porque, graças a Deus, ontem nós não tivemos nenhum prejuízo físico, nem nada, não machucou minha funcionária, nem ninguém, só foi prejuízo material, mas fica aquela mágoa, fica aquela situação, aquela impotência que nós temos, né, de ver o meliante entrar no nosso estabelecimento, na nossa casa, fazer o que bem entende, e nós não podemos fazer nada. Infelizmente, é muito difícil isso, é degradante para o comerciante que trabalha no dia a dia, é degradante para o cidadão ver que nós estamos à mercê de bandidos, né? E eu espero que a nossa justiça os mantenham presos, eles precisam ficar presos, né? Porque não é possível que só aqui no Brasil, que nós temos tantos marginais à solta, fazendo o que bem entende e sem, e o cidadão desprotegido, né? Porque a justiça não é feita completamente, ele é preso, passa dois, três, quatro dias da semana e está solto de novo. A sua funcionária, inclusive, chegou a acompanhar o ladrão, ainda na tentativa de pegar os objetos de volta ou tentar segurá-lo? Sim, ela foi mais maluca, ela correu atrás dele, ainda pegou três relógios de volta, achei que foi um, ela gritou, pediu por socorro, mas geralmente as pessoas não são solidárias, né? Mas, justamente porque o camarada está com revólver também, quem vai se arriscar a enfrentar um bandido de revólver, né? É completamente inadequado. Então, eu acho que as pessoas têm medo, e eu também teria medo de enfrentar um revólver. Já passei por situações assim, e dizer que é muito degradante a situação da pessoa ameaçada por uma arma de fogo. Logo depois, a ação, o indivíduo, então, provavelmente com alguém esperando, desapareceu. Exatamente, ele saiu aqui subindo a João Carrato, né? A polícia, tanto civil como militar, estão fazendo as investigações, e eu tenho plena certeza que rapidamente ele será preso, mas eu espero que assim que ele for preso, que ele fique preso, que depois de alguns dias ele não vá para a rua novamente. Pelo menos pelo crime grave, que é o artigo 157, o roubo, ele fique preso, né? Exatamente, isso foi muito grave, né? Com arma de fogo, ameaçando a vida da minha funcionária e de outras pessoas aqui na rua, e nós sabemos perfeitamente que é difícil essa situação, mas, infelizmente, é o momento em que nós vivemos, né? Em que a bandidagem está realmente muito confiante, né? Então, nós não podemos deixar mais que esses bandidos tenham toda essa confiança que eles têm e colocá-los no devido lugar. Muito obrigado, Suede. É essa aí, Ana, a situação lamentável que o comerciante enfrenta aqui na área central de Três Lagoas, com esses ladrões à solta aí, com bastante confiança, chegam no comércio em pleno meio-dia, o movimento está ali um pouco calmo, rendem a funcionária, levam alguns objetos. Agora, essa moça foi muito corajosa, o que a gente não aconselha a ninguém a fazer. Se furtou, roubou, deixa levar, deixa que as postas de segurança, deixa que a polícia faça o trabalho dela após acionar o 190 imediatamente. Volto com você, Ana.